Mirela, você comentou sobre essa questão da Rússia ainda, que está bastante presente, principalmente nos dados econômicos da Europa, e aí agora entrou no radar também mais uma crise diplomática que acontece lá na China, na região da Ásia lá, mais um desentendimento que pode trazer consequências. A gente sabe que a China está muito próxima da Rússia, diplomaticamente falando, e que muitas pessoas estavam falando sobre uma possível intervenção da China em Taiwan logo após o começo da guerra. Economicamente falando, para os países do Ocidente, para a Europa, o que poderia ocasionar com uma ruptura diplomática ou algum tipo até de conflito com a China neste momento? A gente sabe do tamanho, da importância, da relevância da China no cenário internacional, principalmente a gente viu muitas questões acontecendo quando a China resolveu colocar ali o Covid-0, colocar lockdown, isso impactou as economias do mundo. Agora, com um retorno dessa situação de Covid-0, uma liberação das restrições, um conflito diplomático ou algum tipo de, até mesmo de embate dessa grande economia, o que poderia trazer de consequência, seja para os emergentes como o Brasil ou seja para os grandes países de Europa e Estados Unidos? Felipe, essa pergunta é muito importante, com o que você estava comentando um pouco antes de eu entrar aqui para fazer esses comentários em relação às sanções, riscos e as tensões que têm crescido na margem. Acho que, principalmente, a gente tem que olhar como foi a evolução ao longo dessa semana, lembrando que a gente começa a semana com os mercados entrando com uma versão a risco muito grande, dado essa expectativa de visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, a Taiwan, depois de 25 anos que nenhum membro de alto escalão dos Estados Unidos visitava a região. Isso traz tensões, mas quando a gente foi ver, ao decorrer da semana, os mercados começaram a mostrar alguma estabilidade, alguma acomodação após a saída segura da Nancy Pelosi de Taiwan. Acho que os principais fatores que a gente precisa trazer aqui é o que é ruído, o que é sinal. Acho que a gente teve muitos ruídos ao longo dessa semana sobre esse tema. Esse tema foi notícia e marcou os noticiários dessa semana. O que traz para a gente de resíduos dessa semana tensa na região é que a gente segue, como você havia comentado, com sanções, com exercícios militares, mas a gente tem que fazer, e daí aqui eu rebobino a fita muito mais, eu chego lá em 1949, a gente tem um histórico longo de tensões na região, que ao longo desse período se mostraram mais sendo fumaça, então mais ruído do que de fato sinal. As nossas expectativas, é claro, é que o mercado siga olhando com atenção todas as movimentações, todas as sanções e exercícios militares na região, mas claro, a gente tem que tentar filtrar, entender o que de fato pode ser um risco. E olhando ali, tentando responder a segunda parte da sua pergunta em relação ao que foi e o que pode ser os riscos de se fato a gente observar, se materializar alguma forma de separação ou um marco maior entre blocos, você comentou a China mais próxima da Rússia, como isso poderia impactar. A gente tem que lembrar que aquela região, ela é muito importante justamente porque a China tem se transformado como um parceiro global nas exportações e trazendo, claro, dúvidas, como você também comentou, sobre como foram os impactos do efeito da política de Covid-0 da China no mundo, sendo os primeiros sinais de como seria um eventual efeito de uma demarcação um pouco maior entre esses blocos. Dito isso, o que a gente viu nesses períodos foram ondas mais preocupantes de gargalos, lembrando que esses gargalos levaram à diminuição de produção de alguns itens e, portanto, aumento de preços e uma preocupação de ondas inflacionárias. Então, esse seria um dos fatores que seria olhado com uma lupa. E aí, eu já trago aqui alguns questionamentos, se a China teria alguma intenção ou algum movimento que, de fato, possa se materializar nessa divisão. Nossas expectativas é que isso seja pouco provável, então, é que esses exercícios tragam mais tensões, ruídos e o mercado siga atento a esses movimentos, mas que, dada a importância global que ela tem, ela entenda que os impactos dela, principalmente para a economia dela, seriam muito grandes. E daí, há alguns pontos importantes sobre os efeitos secundários desses gargalos e o que a gente poderia ver. Seriam os fluxos de semicondutores, como a gente já viu aqui, a gente já viu no Brasil, isso sendo impactado ao longo da pandemia e, falando mais especificamente, eles impactam a produção de eletrônicos, no setor de veículos e que trariam ali anseios, principalmente trazendo essa dúvida para a nossa visão doméstica de produção e, de novo, o que eu havia falado de novas ondas de inflação vinda de gargalos.